Tá tendo briga, tá tendo briga? Aonde, aonde? Ah, velho, você é grosso pra caralho. Tô aqui trabalhando, tô aqui ajudar. Ah, então tá bom. Pau no cu, tu respeita o médico, Otário. Tá matando o meu Emerson aqui, essa porra. Cadê o Emerson? Cadê o Emerson? O que é Emerson? Eu não sei, eu não conheço nenhum Emerson aqui. Você conhece algum Emerson tipo? Ué, tá falando de celular. Ó, cala tua boca, é como tu fala com uma criança aqui no bagulho. Falta de educação? Pula que pariu? Tem uma criança e tu tá pelada aí no cital, porra. Ué, eu tô pelada por acaso? Pra mim isso aqui é roupa, é biquíni. É um biquíni. Ah, e qual que é o problema? Ué, tá falando aí do argumento? E qual que é o problema? Tô refutando teu argumento aí. Peraí, tem um belo argumento, hein? Peraí, tem um belo argumento, hein? Peraí, tem um belo argumento, hein? Só entregar um negócio ali, Otíga, só um pouquinho. Oi, Otíntono. É um novo homem. Olha o Thomas ali, aproveita, ele tá solteiro, meu irmão. Eu posso matar esse lixo? E esse look aí, Tiffany, do Zenith? Nossa, esse cabelo, pelo amor de Deus. Ela só usava esse corte de cabelo. Tá fazendo a muda por quê? Eita, menina, peraí, como que... Você deu uma alergia? Não. Não, vamos ali fora. Eu vou passar uma pomadinha no teu braço. O que aconteceu? O cara na automaxe, sei lá, quando eu cheguei, ele já tava, tipo, brigando com o Thomas, falando, ah, não sei o que, você tá matando o meu M, você vai tomar no cu, tipo, falando pro Thomas. Aí eu cheguei, eu acho que o que tu tá falando aí? Comecei a bater boca com ele. Ele falou, ah, eu falei, ah, tem criança aqui, ele, ah, criança, e você é pelada desse jeito na frente de criança, não sei o que, bem babaca. Cadê? Cadê? Lá na maca, ele. Aquele de verde na maca? É, ele mesmo. Nossa, peraí, ele. Do nada, cara, é de graça. O quê? O cara que tava causando aqui... Acabou de sair, acabou de sair. Você saiu, eu tava com vontade de matar ele. Não, o cara... O que que ele fez contigo? Não, tipo assim, eu falei pra ele que ele precisava passar o passaporte, tipo assim, eu falei pra ele que ele poderia já transferir, então, o valor do atendimento, já que ele não transferiu, que ele não doou sangue. Aí ele falou assim, ah, mas eu não tenho celular. Falei, tá bom, vou te mandar a fatura, mas você precisa do celular pra você poder aceitar. Aí ele, ah, não sei o que lá, porque você tá fudendo o meu Emerson. Quem que é o Emerson, gente? O que que tem a ver o caralho com a bu... Ah, não. Se eu sair dali, você passa o passaporte pra mim? Mulher. Eu tava afim de pegar ele. Aqui no hospital você não pode fazer nada. Se você fizer alguma coisa fora, vai de vocês. Ô, Tiffany, vamos... Quem que é o cara que tá fora do hospital? É o que tava te vendo. Vamos ensinar pra ele. Não, se ele te ver ali, ele vai ver. Ai, eu acho que ele acabou de ir embora de moto. Ele tava com moto de que? Acabei de te ver virando pra lá uma moto. É aquele ali? Não, é isso aqui, ó. É isso aqui? Não sei. É ou não é? Pera. Pera, pera. É. E aí, moço? Fala aí, moço. Por que tu tava batendo boca lá com o outro? Ah, não deixa meu saco aqui não, na moral. Dá teu rolê aí. Dá teu rolê, moço? Tu não sabe respeitar as pessoas, não? Tá me algemando no hospital aqui? Sim, tô. Depois tu faz o que que tu quiser. Eu posso ver, mãe? Não, acho que não. Hum, qualquer coisa vê. Relaxa, eu vou colocar ele no carro. Oxi. Só, cala. Colocou? Deixa eu colocar o cinto nele. Passar o cinto aqui em torno, né? É melhor você ficar, né, Pandorinha? Mas posso ir? Sei lá. Só se você ficar no carro. Entra aí, Kalemi. Pera aí, ó. Fica no porta-malas, Pandora. Isso, eu não vou ver nada. Aqui, 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 ó. Tamo sequestrando aqui, porra. Tamo sequestrando mesmo. Bora, Dalí. Eu vou matar, eu vou matar. Mata todas essas porra aqui. Mata aí, mata aí, atira. Mata, mata, mata tudo, porra. Mata? E aí, qual teu nome, parceiro? Ele caiu, ele caiu. Ele caiu, ele caiu. Ele não pôs cinto. E os caras tão grandes. Os caras já pegaram ele. Ele coisou. Ele deu kit. Ele fez, ele fez. Não tá aqui, ó. Era porque ele tá aqui. Não deu tempo de ele entrar em carro nenhum. Ele deu kit. Ah, que bagulho zoado, cara. Parabéns pelo RT. Vamos lá falar com o Thomas, peraí. O Thomas tem o coisa dele. É 5026. Você pegou? Uhum. Não é isso. Nossa, que caralho isso, mano. Ainda é Randall. Mano, não. Vamos lá no hospital, que eu quero ver aquele amigo dele falar alguma coisa. Depois avisa pro teu amigo qualquer coisa, eu pego ele depois. Relaxa. Não, fica tranquilo. Depois não é troca essas ideias, relaxa. Não, troca essas ideias não, parceiro. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é educação e respeitar as pessoas. Ele fez o quê? Eu não fiz nada não. Eu tava desrespeitando um médico lá dentro. Calma aí, calma aí. A minha amiga chegou. Ele começou a desrespeitar ela por conta da roupa que ela está usando. Como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso. Não, ela meteu a criança no meio, tu nem sabe, tu nem tava lá e que ia falar merda, porra. Que mencione! Quem disse que eu não tava? Quem disse que eu não tava? Ela falou da criança que eu tava falando palavrão. Eu falei, tu tá sem roupa aí do lado da criança, foi isso aí, mano. Mano, tu começou desrespeitando o médico, no local de trabalho dele. Não, não, não. Começando por aí. Pera aí, tu nem sabe o que aconteceu. Isso foi o médico que falou pra gente, meu querido. Não foi a gente, não. O médico falou. Pera aí, pera aí. Gente, desculpa, às vezes, se ele falou alguma coisa que vocês não gostaram. Desculpa aí, tá bom? Se vocês puder. É que ele tem problema, às vezes, ele fala coisa sem pensar, ele tem aquela... Mas eu também tenho problema com pessoa que fala coisa sem pensar. O problema é que tu não quer arranjar. Relaxa, relaxa, pode deixar ele contigo, depois eu te pego na pista, não tem problema, não. Tu que não me conhece. Então já é, agora a gente... Ei, ei, vem cá. Ah, fala comigo. Faz isso não. O que? Não amece ele não, ele é louco, ele é psicopata. E se ele acha que é psicopata, eu sou o pior, viu? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Do que que tu chamou ela, seu filho da puta? Filha da puta é tu, não fica apitando o meu... O que que ele falou? Repete. Se tu é homem de verdade, não repete o que você falou pra ela. Agora eu fico diferente. Fala que tu é um vacilão também, ô pangaré. Sai fora, tio. Tu não vai ser homem de repetir, não, pô? Não, não, pô. Fala tua boca, pão doido do caralho. Tu não vai ser homem de repetir? Tu tá muito no erro, meu parceiro. Tu tá muito no erro. No erro. No erro tá a tua, cabeça vermelha do caralho. Por que ela tá falando um monte de mer no meu ouvido aqui, não pode? Me chamou de randauzão, que é randauzão. Filha da puta, o mínimo que você tem que ter pelos outros é respeito. Rapaz, sai pra pista aí então, puta mole do caralho. Porra de pista, cara. Isso é o mínimo de respeito que você tem que ter por uma pessoa. Porra de pista. Não presta nem pra ser bandido nessa porra. Fala no teu cu, rapaz. Bandido vai botar pistola na tua boca. Pera aí, não se envolve não, jacaré, filha da puta. Cala a boca. Tô falando com a mina aqui. Deixa eu falar. Eu percebi aqui, eu cheguei agora na conversa. Presta atenção. O que eu percebi aqui foi o seguinte. Que tava rolando falta de respeito de ambos os lados. Vocês tem que sentar e conversar. Não tava, não tava. Tá entendendo? Não tava, não tava. Tipo assim o cara, porra. Pera aí, ó. Pra começar, minha parceira chegou aqui pra conversar com ele aqui fora depois. Aí, eu tô de boa.